Estamos aqui no trevo de acesso à Avenida Brumado, onde o motorista fez caminhão. Segundo ele, o veículo perdeu o freio, ele desceu pela contramão, veio pelo anel viário, e desceu pela contramão. Vocês podem observar ali que ele chegou a arrastar um poste. Agora, um rastro de vários metros de destruição. Um caminhão carregado de material de ferro, vergalhão, perfil metálico, ele arrastou as marcas do pneu pelo chão. Vocês podem ver, tem um guincho da Via Bahia aqui, mas o estrago feito no chão, porque ele saiu arrastando, destruindo o poste, material por aqui, rastro de destruição. Então, aqui já começa a partir da carga, olha, o perfil metálico de ferro, uma carga pesada, parte do fio ali, o fio caiu, você pode ver que foi um rastro pela contramão. Ele desceu o anel viário, segundo ele, havia apenas veículo, tinha muito veículo do outro lado, do lado de lá, ele veio pelo local onde ele não tinha visto tráfego. Mas a carga por aqui, o guardrail totalmente destruído. E lá na frente, onde ele terminou o estrago, né? As vítimas ali já foram socorridas, por isso não vemos mais ambulâncias. Mas ali tinha uma ambulância da Via Bahia e outra do SAMU 192, que atenderam as vítimas da moto. Inclusive, o motociclista sofreu uma fratura no femur. A carona ficou ferida, sem gravidade, o motorista também do carro ali, sem gravidade. As pessoas estão observando aqui, vocês podem ver aqui a motocicleta, onde eu tinha um casal, foi atingida pelo caminhão a quase 100 metros de distância, lá na frente, onde o caminhão foi parar. E aqui, o veículo que o caminhão colidiu frontalmente. Infelizmente, as vítimas sobreviveram, no caso desse carro aqui, a vítima levemente ferida. Mas o condutor da motocicleta sofreu fratura no femur. E a esposa também ficou ferida. Todos foram encaminhados para os hospitais aqui de Vitória da Conquista. Segundo o motorista, ele perdeu o freio e optou descer por essa via. Mas aí, só a pedência, a polícia, para indicar o que realmente aconteceu.